Fala galerinha, meu nome é Henrique Brazão e estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal Arena Broto. Hoje com um bate-papo com esse fenômeno, Alex Serqueira, Carreira. E aí? É um alvo muito grande que tá podendo entrevistar, contar um pouco da sua trajetória, fazer um bate-papo. E querendo também falar pra galera que hoje nós estamos no coquetel de lançamento da grande marca do Carreira. Uma novidade que vem por aí, né Carreira? É uma novidade, Henrique, que nós temos um plano desde 2016, vem fazendo projeto, vem fazendo projeto. Aí aconteceu alguns imprevistos, falando, agora é a hora de lançar, já tá passando a hora. Faz muito tempo que vem aqui esperando e graças a Deus também hoje conseguimos lançar a marca aí. Aí bonito, e querendo dizer que eu já tô com a camisa, essa aqui é do Nortan, hein Fih? Essa aqui tem história, hein? É diferente, hein, é diferente. E hoje é um prazer enorme estar podendo bater um papo com você, trazendo o meu primeiro vídeo com você aqui no canal Arena Broto. Primeiro de muitos, hein, se Deus quiser. Amém. E querendo dizer que esse cara eu sou muito fã, quebrador, tabu de boi aqui no Brasil, não só no Brasil, como subiu pra América, fez um grande nome, que já fez a maior, eu creio que é a minha maior, a montaria mais bonita que eu já vi na minha vida, que foi no Toro Nortão, né, Carreira, Colorado. Você tem que dizer um pouco daquela montaria? Ah, aquela montaria pra mim, eu acho que foi a mais perfeita que eu já vi até hoje, não tirar em outras montarias que nem tem de outros competidores aí, que nem Silvano Alves no Sheftan, na Ananias Pereira, no Pesadelo. Vixe, muitas montarias, montaria foi montaria boa. Mas só que não foi por causa que eu consegui fazer uma montaria daquela que eu acho a mais perfeita, mas eu acho que na opinião de muitos, elas se encaixam como perfeita. E, igual você falou, montaria perfeita desde a hora que abriu a porteira até os 8 segundos, né, movimento certo, que boi pulou demais, você tá louco? Que nem os meninos falam, é pula-pula, e eu consegui montar naquele boi, pula-pula, todo pulo que ele tava dando, eu tava na frente dele, sempre junto. Aí, bonito, e que você tem falado do Briga de Galo, do Barreto, você montou nele, acabou derrubando e da segunda vez não passou, né? Ah, eu falava pra você, rapaz, no Briga de Galo, pra mim, dentro do Barretos, um rodeio que eu acho que todo competidor tem o sonho de ser campeão, consagrar o campeão de Barretos, que é o rodeio, que é a central do rodeio brasileiro, é Barretos. Então, eu caí daquele boi, eu fiquei magoado, cara, eu chorava, eu não dormia a noite inteira, eu pedia pra Deus, nem pra mim, uma do outro, ser campeão de Barretos, eu pedia pra Deus dar a oportunidade, eu consegui montar nele de novo. Eu falava, ô meu Deus do céu, você foi escolha, prepara um boi bom, eu sei que ninguém vai escolher esse boi, vai deixar ele, porque é um boi muito difícil, e eu preciso montar nesse boi, não foi ele que derrubou, foi eu que caí dele mesmo. E eu falei, ô Deus, eu só pedi isso, rapaz, e não sorteio, engraçado que foi sorteio. Aí eu peguei e falei, não, rapaz, fica tranquilo, que o Briga de Galo, quem vai montar é eu, os meninos, será? Eu falei, vai, e eu pedindo pra Deus, todo tempo. E consegui sortear ele de novo, eu falei, agora sim, obrigado Deus, agora eu vou procurar fazer meu serviço bem feito, eu vou trabalhar certo em cima desse todo. E consegui parar dentro do Barretão numa final, eu falava, gente, emocionante demais. Demais, o povo mesmo ali, a energia, eu acho que jogava. E fez uma camiseta com uma foto do Briga de Galo também, gente, ficou diferenciado, hein. Fiz uma camiseta com umas melhores montarias que eu consegui fazer, que na minha opinião é melhor pra mim, e tem muito mais pra mim por aí, hein. E, querendo dizer também, sem contar o outro, muito difícil, porque você foi o primeiro competidor paranês, que é o outro café, do Terce, você parou nele em Jales, né, não rodei em Jales, não foi? Fui em Jales, eu cheguei lá, todo mundo conversou desse boi, esse boi chegou famoso já, rapaz. Eu acho que eu tenho essa montaria, eu vou pôr aí pra galera ver. Diz que não tinha parada, e vai o movimento, aí eu falei, rapaz, o que que esse boi faz? Aí consegui ver uns dois vídeos dele, e consegui fazer meu trabalho bem feito. E depois que você parou nele, eu vou falar pra você, muito tempo em Vígita ainda ficou, né, carreira? Ah, ele é um boi, era um boi muito difícil, muito ágil, tinha muita agilidade, um touro que ele se escondia debaixo das pernas da gente, a gente não dava vontade de acompanhar ele, não. E o principal, uma montaria que eu gosto demais de ver, é o Carreira no Vingador, foi o competidor que passou mais perto a parar no Vingador, já era pra você ter feito o desafio nele em Herculândia, né, você tava machucado lá, acabou adiando. E em Padmina vocês se encontraram, o que que você tem que falar daquela montaria? E foi por um trisco, né, carreira? Ah, foi por um trisco, na hora que a Ana Francisca, lá da comissão da Fenamil, me chamou, ela falou que era pra ajudar um lar dos idosos, eu senti no coração, eu falei, se a gente for fazer, tem que fazer de coração, fazer o bem, pra ajudar os velhinhos que a gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu falei, eu tô com o coração limpo, coração bom pra montar nesse touro, e eu falei, agora é a hora de eu montar nele. Infelizmente, escapou a mão, mas... Foi perto dos 8 segundos, né? Foi pertinho, mas Deus sabe todas as coisas, né? E o Carreira, como todos conhecem, eu creio que é um dos maiores quebradores tabu de boi aqui no Brasil, acho que não tem pra meio que comparar com a carreira, não. E a hora que você vai montar no boi, eu tropei a ela, já fica tudo com medo, né, Carreira? Ah, eu sou um peão assim, eu me dediquei muito pra conseguir se tornar um competidor bom, então, eu... Pra montar num boi, eu monto como se fosse o último. Qualquer boi que eu vou montar, eu vou montar como se fosse o último, como se fosse pra mim ganhar qualquer título muito importante na minha carreira. Então, eu dou o sangue mesmo, eu vou pra cima e eles ficam, quem sabe que eu não vou largar, né? Carreira é mais isso aí, o principal de um competidor, não é nem muito isso, é parar em boi, né, Carreira? E principalmente em todos os difíceis, né? Eu sempre pedi assim pra Deus, pra mim não ser melhor que ninguém, nem o melhor peão do mundo. Eu sempre pedi pra ser um peão constante. E pra você ter um diferencial, pra ter uma... Assim, você conseguir um convite mais fácil, alguma coisa, porque no começo meu foi difícil. Então, eu queria montar nesses boi duros pra parar, pra falar, não, quem parou naquele boi? Eu fui o primeiro peão. Que nem os piões mais antigos, eles tinham isso. Ah, quem parou no tal boi duro? Não, eu parei primeiro. Igual o Rogério, né, quebrou muito tabu de boi, né? Pelo amor de Deus. O Brasil é o celeiro dos peões diferenciados. O melhor do mundo hoje é brasileiro, né? Carreira, sem dúvida. Carreira, vamos entrar no assunto, então. Você tava lá pra América, nós vamos chegar no ponto, pra você contar pra galera também, por que você veio embora de lá. Mas conta um pouquinho como é que foi a América pra você, a temporada que você pôde... Você acabou não fazendo a final, né, que você teve que vir embora, nós vamos contar esse motivo. Mas conta como que foi a América pra você. Muita experiência, não sei como que foi lá, se foi difícil ou não. Ah, pra mim foi uma experiência muito boa. Difícil também, porque é onde que você não consegue falar o inglês, você não entende o que ele está falando. Vai pedir uma comida até difícil, né? Tudo, você depende das outras pessoas. Graças a Deus eu tiro bastante pessoas boas do meu lado, que nem o João Ricardo Vieira, o Maurício, o André Silva. Tive bastante pessoas lá que me orientou bastante, me ajudou na hora que eu precisava de socorro, eles me socorriam. E eu falava pra você, se você chegar num país, cara, que você não sabe falar nada, você não entende nada do que ele está falando, não é fácil, cara. Ainda mais longe da família, que nem eu sempre fui junto com a minha mulher, você pode vir no dia a dia e a minha mulher faz tudo junto, vai tratar de boi, vai mexer num cavalo, vai pra tudo quanto é lugar, é tudo junto. E eu cheguei lá, fiquei sem minha filha, que é um grude em mim, então pra mim foi difícil, a parte difícil foi isso daí, ficar longe da família, sabe? Entendi, e é difícil, né, Carreiro? E conta pra galera qual foi o touro mais duro que você montou lá nos Estados Unidos. O touro mais duro que eu montei, esmulti um pereço. Eu vou apanhar o vidro dele aí. É um touro muito difícil, cara? Ah, um touro muito forte, que balanga muito à frente, não é um touro fácil, ainda mais pra canhoteiro, sabe? É um touro complicado, rapaz. E eu fiquei bravo porque eu caí dele, que eu montei um pouco firme, eu só tinha que ter arrochado mesmo a corda. Que daí a corda, ele como balanga bastante e eu muito, fazendo muita força na arsa, a corda passou o meio do lombo, caí com seis segundos e pouco. Mas era uma montaria muito boa, né, Carreiro? Tava uma montaria centrada, na hora que ele balangou mesmo que eu precisei da arsa da corda, ela veio junto comigo. Se só um pouquinho, detalhinho de nada, que ela tava mais apertada, eu tinha feito uma montaria das miocas. E se eu fosse perguntar pra você a montaria que você mais gostasse, com certeza deve ser alguma montaria que você tirou a maior nota lá nos Estados Unidos. Qual que foi a montaria que você mais gosta e a maior nota que você já tirou lá, Carreiro? Ah, a montaria nos Estados Unidos que eu mais gosto é a do Bruiser. É um boi que eu tinha um sonho, desde aqui que eu acompanhei ele, o boi foi três vezes campeão mundial. Um fenômeno. Fenômeno. Não tem nem o que falar. Aí eu tinha um sonho de montar nesse boi, rapaz. Aí eu fui no treino, não montei muito bem e fui no rodeio, rapaz. Cheguei lá, fiquei conversando com o Fabiano, com o Loco Divino, com os meninos todos lá no trailer, por causa que tava na época da pandemia. Foi quando eu voltei no ano passado, sabe que a pandemia tava feia mesmo. Aí nós tava ficando nos trailers lá. Aí fui, montei o primeiro dia, parei, rapaz. Aí o Fabiano falou pra mim, peão que é bom, ele é bom em qualquer lugar, rapaz. Aí ele falando pra mim, ele ajeitando o psicológico. Então beleza, então deixa pra mim. Ele falou, só fala o que você sabe. Aí então tá bom. Aí fui, consegui montar no outro torre, tirei uma boa nota, chegou na semifinal, parei. E eu e o Luquinha. Aí... Vem aqui. Aí, vem aqui, meu amor. Estamos fazendo um vídeo, ó. Aí, o... Eu perguntei pros outros meninos que estavam lá há mais tempo. Eu falei, o que vocês acham de eu montar no Bruiser? O boi de escolha? Era de escolha. Isso, afinal é de escolha. Eu falei, em segundo... Aí... Perguntei pros outros meninos. Ah, não, mas esse boi que corta a roda, ele não é fácil, que não sei o que. Eu falei, rapaz, mas é meu sonho. Eu falei, rapaz, vou perguntar pra um fenômeno. Tinha vontade, né? Eu falei, eu vou perguntar pra um fenômeno. Eu falei, ô, Zé Vitor, o que você acha de eu montar nesse boi? Ele falou, carreira, se fosse eu, era a primeira escolha. Eu falei, então não precisa falar mais nada. Fui escolher ele. Os caras falaram que era difícil. Eu peguei e saí de perto todo mundo. Fui lá concentrado pra montar no meu todo. Consegui montar naquele boi. Foi uma das montadas também certas. Porque eu falava pra você, aquele boi quando corta a roda não é fácil. Não é fácil? Não é fácil. Ergue ar demais, né, galera? Nossa Senhora. E você tirou quantos pônei lá? 91 e 25. Foi a maior nota que eu consegui obter lá. E você terminou bem o round lá, a etapa? Terminei em segundo, porque o Luquinha montou no Tiesel também. O Tiesel foi preto pra direita que o Luquinha montou, né? Aí ele fez a parte dele, eu fiz a minha e continuou do jeito que tava. Entre eu e ele. Mas eu queria ter ganhado, tá? Se ele dava a forga eu ia ganhar, mas ele não deu brecha não. Carreira, a pergunta que não quer calar. Você vem embora lá dos Estados Unidos. Creio que todos ficaram curiosos pra saber o motivo. Creio que todos não sabem. Mas conta um pouco pra galera, você tava em... Que colocação no round? Eu tava em décimo... Oitava, décimo oitava. Você tava em décimo oitava no round. Fazia a final tranquila, né? E qual foi o motivo pra você vir embora pro Brasil? Ah, o Henrique, eu não tava me sentindo bem, cara. Eu não tava me sentindo bem. Eu não queria falar nada pra ninguém, porque eu sou um cara muito fechado com essas coisas, assim. Eu falo, o problema da gente, a gente tem que guardar pra gente. Mas tem hora que eu acho que não é bom a gente guardar os problemas. Se você tiver um companheiro de verdade, você tem que compartilhar, né? Então, aí eu fui guardando as coisas pra mim, fui falando comigo mesmo e eu tava sentindo que eu não tava bem, cara. Porque a coisa que eu mais amo na minha vida é montar em touro. Eu amo. Eu vou falar pra você, aqui no Brasil mesmo, é que lá não dá, né? Aqui no Brasil eu treinava em dez boi, oito boi, cinco boi. No dia do rodeio, na semana do rodeio, eu tava num evento, eu tava treinando. E eu tava assim, eu não queria montar em boi, eu não sentia vontade de montar em boi. Eu sentia medo de pegar o voo pra ir pro evento, chegava no evento. Eu montava no boi, eu marrava a mão, mas sabe quando eu não tava ali? Parece que só meu corpo tava ali, minha alma não tava. Aí eu chorava muito, me trancava no quarto de noite, acordava de madrugada e chorava, chorava. Eu falava, rapaz, eu não tô bem, não tô bem. Fui indo, eu fui segurando. Aí chegou num ponto que eu não aguentei. Eu falei pra minha mulher, ó, eu não aguento ficar aqui nesse lugar. Eu só tava me passando coisa ruim na cabeça, eu não tô me sentindo bem, eu preciso ir embora. Eu não quero montar em boi, eu não tô me sentindo bem, não tô com meu corpo 100%. Meu joelho tá doendo muito, eu não tô bem pra montar em boi, eu preciso ir embora. Aí até uns amigos meus entraram em contato comigo, o Fabiano mesmo, foi um cara que ligou pra mim. Falou, rapaz, o menino falou que você tá com depressão. Eu falei, não, moça, eu não tô com isso, não. Eu não entendi o que que é depressão, não sabia o que que era isso. Aí eu cheguei aqui, fui nos médicos, passei por psicólogo, psiquiatra, tomei remédio do psiquiatra, tudo que ele passou, as receitas. Fui muito na psicóloga, eu tava indo três vezes por semana, porque achou o seu caso tá sério. Isso daí é uma coisa que você foi muito corajoso de encarar isso daí, de tá vindo aqui no psicólogo pra mim te ajudar. E esse foi o motivo, eu tava com depressão em cima do pânico, eu tava sentindo medo de pegar voo, eu tava sentindo medo de sair dentro do apartamento, eu tinha medo pra tudo. Pra tudo eu tava sentindo medo e pra mim foi muito difícil, mas graças a Deus consegui ser forte, aceitar isso aí. Mas agora graças a Deus tá tudo em ordem, 100%. Me orou já, né? Me orou, passei pelo médico daqui também, do juí, pra ver como que tava. Rapaz, tava mais feito que eu imaginava. Um dos motivos também, né, Carreira, é que seu joelho, é que você tá de calça, não vai dar pra mostrar, mas o joelho do Carreira estourou tudinho, rompeu todos os ligamentos, como é que tá? Posterior, ligamento cruzado e menisco, e artrose. Arrebentou quase tudo o joelho? Não, o médico falou pra mim, quantos anos você tem? Eu falei, tem 28 anos. Ele falou, seu joelho tá de uma pessoa de 80 anos, então, quanto mais você cuidar disso daí, a sorte sua que você parou de montar. Por esse dia, porque se você montasse mais um ano, assim, no seu joelho, você ia ter que colocar uma prótese no seu joelho, e você não ia poder mais praticar esse esporte. Certo. Então, o Carreira mostrou pra mim, ele mexe o joelho, e chega, chega, arrepia, trem, fake, né, Carreira? Então, você já veio embora pro Brasil, agora você vai, não sei se vai ser mês que vem, quando, mas você já vai ir atrás de operar, né? Sim, já passei pelo método, tô esperando chegar os exames, tudo que ele pediu, fiz todos os exames que ele pediu, te dei ressonância, tudo que ele pediu eu fiz. Agora tô esperando sair os resultados de hemograma, de tudo que ele pediu. Então, pra todos que estavam curiosos, porque o Carreirinha veio embora dos Estados Unidos, tá aí o motivo, né, Carreira, também por causa do joelho. Então, agora ele tá aqui fazendo o lançamento da grande marca, logo vai abrir a loja, né? Sim, vai abrir a loja do senhor Cowboy, que é o primo da minha mulher e do amigo dele, do Fernando Arão. E tamo aí, tamo junto, tô junto com eles, o que deve é. E o Carreira agora, vai operar e voltar só mais pra, você acha que volta depois de agosto, por aí? Eu acho que no Barretão não é volta, né? No Barretão? Ah, eu vou treinar bem antes primeiro, vou fazer os, tudo que o médico pedir pra mim fazer, eu quero fazer certinho. Pra ficar 100% né? A cirurgia que manda é o repouso. Você já operou o ombro, né, Carreira? Sim, eu operei e meu ombro ficou bom, depois de dois anos e oito meses aconteceu o boi pisar nele e machucar, mas o ombro não atrapalha não, o joelho tá atrapalhando bastante. Até pra fazer força mesmo, né, o que precisava? Que nem, eu sou um, eu, tenho comigo, eu não aceito perder com o boi, porque a gente tem inteligência, a gente tem como ver o que ele faz, então eu não aceito perder. Você tá com o movimento correndo, né, pra parar num boi, então se for não é. A gente for perfeito em cima de um touro, não tem como cair. Isso é verdade. Então, Carreirinha vai operar o joelho, capaz de mais ser em dezembro né, Carreira? Sim, provavelmente vai ser em dezembro. Dezembro, então vai ficar aí uns oito, nove meses parado pra ele. É, ele falou de oito meses, de seis a oito meses. Então com certeza o Carreira vai voltar nos touros mesmo, perto do Barretão, né? Se Deus quiser, o Barretão já bordo. Quer dar um prêmio né, pra ir lá ganhar o Barretão. Vai ganhar, vai quebrar o tabu de outro lá na vorta, hein? Opa, se Deus quiser, tem uns tourinhos diferentes aí, rapaz. Eu falo pra você, eu tô com as quentas pra montar neles aí. Tomara que eles continuem vindo pra mim já voltar e quebrar um tabu neles aí. Esse dia você foi lá no Chiquinho e ele falou que queria ver o seu montar no Mustang no Magná, Carreira? Sim, o Chiquinho é foo, cara. É muito parceiro meu, amigo meu demais, particularmente. O cara, ele é diferenciado, né? Ele brinca muito, eu falo pra ele que se eu montar no Mustang ele vai virar um conversivo. É, é, é. E você tem vontade de montar, Carreira? Eu tenho. Se a pelar tiver invicto ainda, né? É, eu tenho, tem sim. Até os meninos brincam ainda de fazer um desafio, mas eu não tô em condição de montar nele agora. Por agora não, né? Por agora não, mas na hora que eu tiver 100%, eu monto nele, qualquer hora. E querendo ou não, é um desafio qualquer hora. É um touro muito difícil, né, Carreira? Ah, é um touro difícil. E respeitar ele como magnata, né? Sim, os dois touro, eu acho que é os dois touro mais duros. Eu acho assim, pelo que eu te conheço, você é um cara que gosta muito de desafio, né? Então eu acho que você tem muita vontade de montar aqui um touro, né? Ah, eu vou falar pro seu, me deixa cosquenta e me deixa brilhoso pra montar nessas boias, rapaz. Mas então é isso aí. Então Carreira vai operar, o ano que vem volta firme, se Deus quiser, né, Carreira? Focado. Se Deus quiser, eu vou me dedicar pra me voltar montando melhor ainda, porque eu vou estar mais experiente, eu vou ter mais experiência, eu vou estar mais tranquilão, eu vou montar nesse touro. E depois do seu operar, passar um pouco da temporada aqui, você pensa em voltar pros Estados Unidos, talvez com a família, voltar pra lá? Sim, é que nem eu falei, eu volto pra lá só se minha família for junto comigo, se não eu não volto não, mas minha família falou que vai junto, sim. E eu acho que eu vou dar um treino, porque agora a temporada lá é de janeiro, janeiro a maio. Mas você voltar na temporada só em 2023, então? Sim, provavelmente. Então eu quero me preparar bem pra voltar lá e quem sabe Deus preparar aí e ser um campeão mundial. Aí bonito. Carreira, então eu vou falar pra galera, quem queria adquirir uma camisa fenomenal dessa? No Nortão, tem no Briga de Galo, tem outra... E tem outras pra vir por aí. Tem outra pra vir, né? Essa aqui também, ó. Sim. Boné. Polo. Se alguém queria adquirir, entra em contato aonde? Pelo seu Instagram mesmo, pelo site? Pode entrar pelo Instagram ou pelo site. Eu vou pôr então o Instagram na descrição e o site. Se você for lá, já adquire o seu. Carreira, eu quero agradecer muito você por esse grande bate-papo. Eu agradeço. E agradecer muito também pelo convite, por estar aqui presente nesse grande coquetel do lançamento, que vai ser um sucesso. Pode ter certeza disso. Que Deus abençoe você grandemente. E operar, tratar certinho nas voltas, voltar bem, se Deus quiser, né? Amém. Vamos preparar aí. E que nem eu falo, a gente tem que ter pessoas boas do lado da gente. Você pode ter certeza que você está na minha lista de amigos e de pessoas. Amor, obrigado mesmo, coração. E logo, já deixa nos comentários o que vocês acham. Vem aqui filmar, garrotar do Carreira, hein? Ai, ai, ai. Tem os dois escondidos ali, hein? Nem filmar mais, não. Já vamos falar pra galera também que você vendeu um grande touro lá pro João Rogério. Como é o nome dele? Ah, Primeiro Mistério. Primeiro Mistério, uma grande máquina de pulo. É... O primeiro, né? Você já pegou um lotinho de touro pra experimentar. Foi o primeiro que foi embora, foi ele, né? Foi. Ele pulador demais. Tem um irmão dele aí, né? Tem uma maquininha guardada, né, Carreira? Tem um irmão. Eu quero ver ele pulando no rodeio, se ele tem aquela pressão que ele tem na arena. Ai, bonito. Então deixa nos comentários o que vocês acham, né? Fazer um vídeo dos touros do Carreira, um vídeo de treino aqui. Carreira, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. Quero falar pra vocês, já deixar o dedo no like, se inscrever no canal se vocês gostaram desse vídeo. E, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.